Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouco com vocês sobre os valores das pousadas aqui em Tamandaré. Essas imagens aí que eu peguei do meu arquivo aqui, elas não foram de hoje, deixando bem claro, né? Até porque hoje o dia não tá com o céu tão azul aqui. Mas é um vídeo justamente pra falar aqui dos valores das pousadas nesse momento, né? Do final do mês de março de 2022 aqui no município de Tamandaré. Pra quem não conhece, Tamandaré fica no litoral sul do estado de Pernambuco. É o município que detém aí a Praia dos Carneiros. É justamente onde nós estamos aqui. Essa parte ainda é Praia dos Carneiros. O vídeo de ontem eu falei de pousadas que ficam mais próximas da igrejinha, né? Resort também. O vídeo de ontem que eu gravei ontem mesmo. As imagens foram de ontem mesmo, já deixando bem claro, essas imagens não são de hoje. Mas aí é pra falar um pouco do valor das pousadas aqui. Vocês vão vendo como é as praias aqui de Tamandaré. Eu fazia aqui Praia dos Carneiros. Lá na frente também a Praia das Campas e falar os valores aqui atuais das pousadas. E pra quem quer uma coisa mais sofisticada na Praia dos Carneiros, ao lado do Bora Bora tem o Pontal dos Carneiros Beach Bangalôs. Tem uma nota de 9,3 aí no book.com. E está com diários aí de 1.242. Então, no book, no presente momento, só tem dois restantes. E esses bangalôs aí tem 60 metros quadrados, varanda, vista pro mar, vista do jardim, ar-condicionado, banheiro privativo, produtos de limpeza, entrada privativa, café da manhã fantástico incluído no preço. E ele fica alguns metros aqui pra minha retaguarda, né, logo depois do restaurante Beijupirá. E vamos seguindo enquanto eu vou falar os valores de outras hospedagens aqui nessa área aonde eu estou passando. Então eu vou citar aqui, pessoal, pousadas de resort e hotéis. Eu não vou falar aqui de casas pra alugar, até porque eu já fiz um vídeo aí, deixei os telefones de casas pra alugar aqui em Tamandaré, que tem bastante flats também. Então o vídeo tá aí no canal e quem quiser eu posso mandar o link aí nos comentários. Esse vídeo eu fiz em um horário de maré baixa, é claro, deixando bem explícito aí pra vocês, né. Com a maré alta, a faixa de areia aqui fica bem pequena. E ainda estamos na área da Praia dos Carneiros. Eu vou até lá na frente, na Praia das Campas, encerrar o vídeo lá onde tem a Igreja de São Pedro. E nesse trecho aqui eu vou falando as pousadas que tem nessa área de Tamandaré. É claro que eu não vou citar todas as pousadas, pessoal, porque são muitas, mas vou citar aqui. Principalmente as que ficam mais próximas da praia, que é que as pessoas procuram mais. Mas vou citar também algumas mais distantes, né, pra quem quer economizar. É claro, quanto mais longe da praia, mais é mais barato. E vamos seguindo aí. Aqui, pessoal, nessa área da Praia dos Carneiros, também fica o Carneiros Beach Resort. Vocês podem estar pesquisando aí no book.com. Aqui próximo também fica a pousada Paraíso Carneiros, que está aí com diárias no book.com a partir de R$ 778. Então eu resolvi aqui fazer esse vídeo igual de ontem, já que estamos saindo aí da alta pra baixa temporada. E os preços costumam cair nessa época do ano. E daí eu resolvi aqui atualizar vocês sobre os valores. Temos ainda nas proximidades a pousada Jardins Praia dos Carneiros. Essa está com diária aí no book.com de R$ 340,00, já com impostos e taxas incluídos. E tem aí também o café da manhã. Alguns metros da praia, essa não fica na beira da praia, tem a pousada Solar dos Carneiros. Está aí com diárias a partir de R$ 239,00. E dividem até 5 vezes. No Google Maps, vocês têm aí uma grande ajuda para encontrar essas pousadas que eu estou falando. Então essa última agora que eu falei, se chama Solar dos Carneiros. E também no book.com vocês encontram aí o hotel, pousada, As Coloridas. Que tem uma nota aí de 9,5 no book.com. Está com diárias aí de R$ 458,00. Fica aqui próxima da praia também. Segundo a informação do book.com, apartamentos aí de 40 metros quadrados. E continuando o vídeo aí. Daqui a pouco eu vou falar mais preços de algumas pousadas. Deixando claro que ainda estamos na praia dos Carneiros. Tem aí uma parte aí na frente que o pessoal chama de praia do buraco. Mas é praia dos Carneiros. Praia do buraco é apenas o nome que colocaram. Não é um nome certo do lugar. Então falando do preço aí das pousadas. Dá pra vocês se basearem, né? Quanto mais ou menos está custando a hospedagem aqui na praia dos Carneiros. Eu já falei, vai ser essa parte dos Carneiros ali, a praia das Campas. Mas ainda vou citar no final do vídeo algumas pousadas que ficam mais pra frente, né? Também na praia de Itamandaré e na praia do Pontal do Lira. Como eu já falei, daqui pra frente os preços eles caem um pouco. E vocês vão aí se basear no valor da diária aqui pra quem quer ficar em Itamandaré. Vocês vão observando que as praias daqui são incríveis, muito belas. Algumas praias aqui com um azul encantador. E acredito que muita gente que conhece Maragogi desconhece Itamandaré. Que tem também praias incríveis. Onde a maioria das pessoas só conhece essa praia dos Carneiros, né? Principalmente a parte lá mais famosa. Muita gente nem conhece esse trecho aqui dos Carneiros. Onde tem hospedagens aí também com o preço que cabe no seu bolso. Tem aqui nesse trecho da Praia dos Carneiros um pouco mais pra frente. O Praia dos Carneiros Flat Hotel que está com diárias aí de R$185,00. E ele fica justamente aqui nessa parte onde tem os arrecifes. A última pousada que eu falei também, as coloridas. Também fica em frente aqui a esses arrecifes que vocês estão vendo. Aqui também em frente a esses arrecifes fica a pousada da Divisa. E está com diárias no Booking.com de R$324,00. Tem café da manhã incluso, cancelamento grátis, não requer pré-pagamento. Você pode pagar na acomodação. Então por R$324,00 é a pousada da divisa também nessa área aqui. E o cenário aqui dessa parte da Praia dos Carneiros com a maré baixa é incrível, pessoal. Vocês vão vendo aí nas imagens. Esses arrecifes são espetaculares. Aqui do lado direito fica esse hotel três estrelas, que é o Marinas Carneiros Beach. E as diárias deles aí ficam em média entre R$185,00 e R$200,00. E ele fica justamente aqui onde nós estamos passando agora do lado direito. Pra você que quer uma acomodação aqui na Praia dos Carneiros barata, né? Então está aí. Sempre deixando claro, eu não estou indicando nenhuma pousada, nenhum hotel. Eu estou somente falando os preços pra vocês. E falando mais ou menos aonde eu estou passando, né? Que é perto de onde eles ficam. Então vocês têm que ver as avaliações aí das pessoas. E se basear em que lugar vocês vão querer ficar hospedados. Olha as fotos, olha os vídeos, depoimentos e tudo mais. Então esses arrecifes aqui, ó, eu acho bacana demais. A cor do mar de Itamandaré é incrível. E pra quem se interessa em ficar em Itamandaré, eu acho essa parte aqui uma das partes mais bonitas. Então o trecho também daqui até na Praia das Campas eu acho sensacional. E vocês vão ver aí até eu chegar lá na igreja de São Pedro, na frente da igreja. Vocês vão ver todo esse trecho aí nesse vídeo ainda. E as pousadas mais baratas, pessoal, espera pro final do vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto